Estou lá do lado, do jeito que elas gostam Eu não vi quem tu viagem, vou te arrastar pro deprecimento E te deixar ensinar Ai mãezinha, era a conta da... Eu nunca vou, vou com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta com teu beijo, de barco a pescoço, tal Ela gosta com o chupo, o pico do peito Ela só com a bocada, com a bocada, com a bocada No peço da cola, só com a bocada, com a bocada Cavou, 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 cav E aí